Está aberta a reunião das Comissões Conjuntas de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Administração e Serviços Públicos, a Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de Saúde. Em cumprimento o artigo 135, parágrafo 2º do Regimento Interno, realizarão a sua primeira reunião conjunta da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura, agentada para ocorrer no dia de hoje, neste plenário, às 10h30, com as seguintes pautas. Ordem do dia, PL 294, barra 2024, que institui o programa Sem Cópia, Sem Custo e Estabelece Outras Providências, PL 295, barra 2024, que concede a anistia aos servidores públicos estaduais titulares de cargo de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes ao processo administrativo disciplinário pelo descumprimento ao disposto ao Decreto 1408, barra 2021 e no Decreto 1169, barra 2022 e estabelece outras providências. Projeto de Lei nº 314, barra 2024, que institui o programa de farmácias solidárias comunitárias de Santa Catarina. Projeto de Lei nº 318, barra 2024, que altera o anexo 1 e 2 da Lei Complementar nº 323, 2006, que estabelece a estrutura de carreira, reestrutura do sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e estabelece outras providências. Medida provisória nº 264, barra 2024, que altera a Lei Complementar nº 741, barra 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 1, barra 2024, que cria cargos de defensor público substituto na estrutura da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, cria cargos no quadro pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e altera a Lei Complementar nº 575, barra 2012, e a Lei Complementar nº 717, barra 2017, e estabelece outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 2, barra 2024, que implementa o Instituto da Acumulação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a fim de atender o disposto do artigo 98 da Lei do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, e Projeto de Lei Complementar nº 3, barra 2024, que altera a Lei nº 575, barra 2012, e a Lei Complementar nº 717, barra 2017, e estabelece outras providências. São estes os projetos que entrarão na pauta dessa reunião conjunta das comissões citadas. Vou fazer a chamada da Comissão de Constituição e Justiça para ver se há coro. Deputado Camilo Martins, presente, deputado Volney Weber, presente, deputado Sargento Lima, substituindo a deputada Ana Campanholo, presente, deputado Fabiano da Luz, não chegou ainda, Márcio Machado, presente, Napoleão Bernardes, presente, Pepe Colas, presente, deputado Sérgio Guimarães, não está presente ainda, e deputado Tiago Zilli, presente. Há coro na Comissão de Constituição e Justiça. Passa a palavra para o deputado Marco Vieira para fazer a leitura do coro da sua comissão. Senhores deputados, muito bom dia. Há coro regimental, razão pela qual dou por aberta a reunião da Comissão de Finanças, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho. Está aberta a Comissão de Finanças. Com a palavra, presidente da Comissão de Administração de Trabalho. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Marcos, deputado Camilo. Havendo coro regimental na Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público, declaro aberto os trabalhos junto à Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças. Então, aberta os trabalhos através da Comissão de Trabalho. Passo ao presidente da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Comissão de Saúde. Vou passar a conferência da lista de presença. Deputado Neudir Sareta, presente. Deputado Vicente Caropreso, presente. Deputado Milton Schaeffer, presente. Deputado Lucas Neves, presente. E deputado Esther Sorato, presente. Os demais ausentes, mas tem coro na Comissão. Declaro aberta também a reunião da Comissão de Saúde, conjuntamente. Passo agora ao presidente da Comissão de Educação e Cultura. Senhor presidente, na ausência da deputada Luciane Carminati, presidente desta comissão, honrosamente eu presido, conferindo a lista com as presenças do deputado Fernando Krelen, do deputado Marquito, do deputado Sargento Lima, substituindo a deputada Ana Campaiolo, do deputado Márcio Machado, substituindo o deputado Ivan Ates, e com a justificativa oficiada do deputado Matheus Cadorim. Há coro para a reunião da Comissão de Educação e Cultura, senhor presidente. Havendo coro em todas as comissões, vamos iniciar os trabalhos. Eu quero ouvir aí os membros das comissões, juntamente com os presidentes e os líderes, que nós vamos fazer votação por PL, o relator. de cada projeto, vai fazer o seu voto, e esse pode, se é possível, todos os demais acompanharem, para dar celeridade ao trabalho. Se porventura houver um voto divergente, nós vamos ouvir o presidente do voto divergente. Então, eu queria ouvir todos de acordo. Então, com a palavra, o deputado Volney Weber, para relatar o primeiro projeto, que é o projeto de lei 294, barra 2024. Bom, não está o nome dos relatores aqui, das outras comissões. Quem é que ficou? Aqui é o senhor. E aqui é a deputada Luciana. Luciana. Só que ela tem um voto separado dela. E aonde que ela está? Senhor presidente, questão de ódio, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, cada projeto de lei, está tramitando, em cada comissão, tem o seu relator. Talvez para otimizar a tramitação, é que o primeiro relator faça o relatório em nome dos demais relatores. E aí abre essa discussão e depois da votação, havendo concordância de todos, é a proporção que eu faço. De acordo, nós já tínhamos conversado a respeito, no entanto, alguns projetos vão ter votos de outras comissões, diversos do voto relator. Daí a gente vai discutindo um por um. Mas vamos começar. O relator faz votos e todos os outros. O presidente estiver de acordo, a gente faz a votação tudo em conjunto. Bom, Ney, você está com a palavra que tu faz a relatoria do primeiro projeto. Toca o direto aqui, então. Tá. Nós vamos devagarinho, fica do lado. Muito bem, relatório e voto conjunto ao projeto de lei número 294-2024, que institui o programa sem cópia, sem custo e estabelece outras providências. O autor é o governo do Estado, na CCJ, relator Volney Weber, na Comissão de Condição e Finanças e Deputação, o deputado Lucas Neves, o relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também deputado Volney Weber, e o relator na Comissão de Educação e Cultura, deputada Luciane Carminati. Relatório conjunto, trata-se de projeto de lei acima enumerado de iniciativa do Governador do Estado, que institui o programa sem cópia, sem custos e estabelece outras providências, sobre o qual foi consensuada a deliberação conjunta nas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho e Direção e Serviço Público, Educação e Cultura, da exposição de motivos, conjunta, subscrita pelo secretário da Casa Civil, designado e pelo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, que justifica a proposição, ora, intentada, extrai-se que o anteprojeto de lei tem por objetivos, dentre outros, gerar oportunidades aos beneficiários do programa para publicar em livros, fomentar o surgimento de novos talentos, estimular a publicação de trabalhos acadêmicos, garantir a publicação mínima de 100 exemplares, sem custos, e também estimular a leitura dos livros e trabalhos acadêmicos publicados. A matéria, ela foi lida na sessão plenária do dia 9 de julho de 2024, sendo distribuída às comissões acima arroladas e para a consecução de seus fins, vem constituída por 10, por 14 artigos, cujos conteúdos encontram-se resumidos na sequência. O objetivo principal que se colhe da proposição é o de instituir o programa sem cópias, sem custos, vinculado à Fundação Catarinense de Cultura, para tanto, apresenta um conjunto de diretrizes e regras gerais voltadas para a realização do programa, incluindo a forma de gestão e fonte de recursos financeiros. A referida política é apresentada com o objetivo de incentivar a produção literária e cultural no Estado, com as finalidades específicas de A, oportunizar a publicação de livros. B, fomentar o surgimento de novos talentos literários. C, estimular a publicação de trabalhos acadêmicos. d, democratizar a produção editorial. E, incentivar a leitura. f, renovar o acervo das bibliotecas e arquivos públicos estaduais, dotando-os com obras de autores catarinenses. Esse é o relatório. O voto conjunto nos termos regimentais em atenção ao despacho da primeira secretaria da mesa, compete às comissões de condição e justiça, de finanças e tributação, de trabalho, administração e serviço público, de educação e cultura, de forma conjunta, segundo consensuado o exame do projeto de lei em causa, respectivamente, quanto à sua admissibilidade, à luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e tecla legislativa, e ao mérito dos artigos 72, inciso 1º, artigo 144, inciso 1º, e artigo 145, 145 do cap. 209, inciso 1º, e 210, inciso 2º, do Rialesc, e, sob os aspectos orçamentários financeiros, do que toca a compatibilidade e adequação às peças orçamentárias dos artigos 73, inciso 1º, e 144, inciso 2º, do Rialesc, bem como no que diz respeito ao interesse público dos artigos 78, 80, e 144, inciso 3º, do Rialesc, o que é assentado a seguir. Voto da Comissão de Constituição e Justiça. Da análise da proposição no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, quanto aos aspectos afetos ao órgão fracionário, inicialmente, no que concerne à constitucionalidade, conclui-se que a matéria 1, 1.1, sob o aspecto da constitucionalidade formal, foi deflagrada por autoridade constitucionalmente competente para tanto. Vale dizer, o governador do Estado, teor, do que dispõe o artigo 50 do capítulo da Constituição do Estado. 1.2, no que toca à constitucionalidade sob a ótica material, observa-se que o projeto de lei está em harmonia com os princípios e normas jurídicas constitucionais em vigor aplicáveis à hipótese dos autos, especialmente no artigo 215 da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 161 da Constituição Estadual, não se tratando de matéria reservada à lei complementar consoante do artigo 57 parágrafo único da Constituição do Estado. 1.3, com relação aos demais aspectos regimentalmente tocantes à CCJ, quais sejam da legalidade, judicidade, regimentalidade e tecla legislativa, não se vislumbra nenhum óbice ao prosseguimento do feito. Ante o exposto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça é o voto pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei de número 294-2024. O voto da Comissão de Finanças e Tributação. Quanto ao estudo dos autos do projeto de lei sobre o viés orçamentário financeiro, no que toca a sua compatibilidade e adequação às peças orçamentárias, artigo 73, inciso 1 e 144, inciso 2 do Rialesc, constata-se que 2.1, suas disposições estão em consonância com o artigo 26 e 27 da Lei Complementar Nacional, número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivo que indica a necessidade de lei específica para concessão de benefícios, vez que a presente política pública dispõe sobre tal concessão conforme segue. 2.2, além da declaração do ordenador primário, o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, evento número 2, páginas 4 e 5, de que o aumento de despesa decorrente do anteprojeto de lei objeto dos presentes autos possui a adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e compatibilidade com o Plano Pura Anual, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Verifica-se no quadro detalhamento da despesa com a subação destacada pelo órgão que deverá suportar a nova despesa no exercício de 2024. Informação Dior, número 3, 2024. A indicação de que, do ponto de vista orçamentário, a Fundação Catarinense de Cultura possui previsão para as despesas na LOA 2024 e PPA 2427 na rúbrica 015745, projetos e eventos culturais, no montante respectivamente de R$ 2.713.955,00 e R$ 11.406.000,00 sendo que o valor limite para o programa que ora se pretende instituir é de R$ 1.200.000,00 anuais. 2.3. A proposta prevê no parágrafo único do seu artigo 12 a possibilidade de a Fundação Catarinense de Cultura captar recursos adicionais por meio de parcerias para assegurar a viabilidade financeira do projeto sem sobrecarregar o orçamento estadual. Portanto, salvo o melhor juízo, não existe óbice orçamentário financeiro a regular tramitação da proposição legislativa em exame, razão pela qual no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 294-2024. O voto agora é na Comissão de Trabalho à Administração e Serviço Público. Quanto ao estudo do projeto de lei em relação aos campos temáticos ou áreas de atividade desta comissão, especialmente ao inciso 6º do artigo 80 do Rio Alesc entende-se que 3.1 o abre aspas programa sem cópia sem custo fecha aspas sob a coordenação e execução da Fundação Catarinense de Cultura FCC atende ao disposto no artigo 67 parágrafo 1º da lei complementar de número 741 de 2019 que dispõe sobre a estrutura organizacional e o modelo de gestão da administração pública estadual 3.2 3.2 a regulamentação futura e precisa dos critérios de seleção das obras beneficiadas pelo programa será instrumento importante de gestão para garantir a eficácia e a transparência na execução do programa 3.3 a proposta busca democratizar o acesso a publicação de livros e trabalhos acadêmicos podendo oferecer uma plataforma importante para autores que devido a limitação de recursos enfrentam dificuldades para materializar e divulgar suas produções 3.4 3.4 ao destinar exemplares para distribuição gratuitas em escolas bibliotecas e arquivos públicos o programa fortalece a rede de acesso à informação e ao conhecimento 3.5 3.5 ao prever um escalonamento de custos para tiragens subsequentes o programa o programa possibilita 294 204 204 2024 passa a palavra agora o presidente da comissão de educação para fazer o seu voto esse projeto 294 está nesta comissão sob relatoria da deputada Luciane Carminati trata os autos o projeto de lei de autoria do governo do estado que visa instituir o programa sem cópia sem custos e a deputada Luciane Carminati faz uma série de considerações confirmando finalmente que as pessoas beneficiárias do programa no momento da inscrição autorizarão a Fundação Catarinense de Cultura a imprimir os exemplares de cada livro ou trabalho acadêmico além da quantidade de que ficará com as mesmas a critério do Conselho Estadual de Cultura para a distribuição gratuita a unidades escolares das redes públicas estadual e municipais das bibliotecas públicas estaduais e municipais nos arquivos públicos do estado e dos municípios e em outras instituições de incentivo a leitura e cultura cabe lembrar que esse programa já existiu com o mesmo nome bastante similaridade em nosso estado instituído em 2009 pelo então governador Luiz Henrique da Silveira entretanto no decorrer dos anos foi sendo abandonado até que deixou de existir por falta de apoio político e financeiro do governo do estado eu passo ao voto da deputada Luciane Carminati ante o exposto ela vota pela aprovação do PL 294 2024 com uma emenda aditiva anexada dando sequência a tramitação regimental do mesmo a emenda aditiva ao projeto de lei 294 apresentado pela deputada Luciane Carminati acrescenta parágrafos ao artigo 7º do projeto de lei passaria a ter a seguinte redação artigo 7º mantém-se o capte parágrafo 1º deverão ser observados os princípios constitucionais em especial os aplicáveis à administração pública a fim de garantir equidade ao acesso do programa aplicando políticas de ações afirmativas parágrafo 2º a definição de temáticas a serem priorizadas pelo programa será definida com a participação do Conselho Estadual de Cultura e parágrafo 3º do artigo 7º a escolha dos trabalhos deverá observar os pressupostos das legislações licitatórias sala das comissões agosto de 2024 na comissão de educação e cultura eu coloco o projeto de lei 294 em discussão acrescido da emenda aditiva anexada de autoria da deputada Luciane Carbinati deputado Marquito para uso da palavra por favor obrigado seu presidente queria parabenizar ao relatório da aprovação da matéria com a inserção da emenda que dá total segurança também legal jurídica e constitucional para uma matéria que é tão importante o retorno desse dispositivo que é poder distribuir materiais didáticos educativos nas escolas e garantindo também os critérios estabelecidos já que a matéria ela veio sem esses dispositivos então a comissão de mérito dessa matéria faz um bom trabalho e eu acompanho esse parecer obrigado deputado Marquito mais algum deputado integrante da comissão de educação e cultura deseja manifestar-se colocamos em votação o projeto de lei 294 barra dos 2024 que institui o programa sem cópia sem custos e estabelece outras providências se estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade na comissão de educação e cultura acrescido desta emenda de autoria da deputada Luciane Carbinati vamos colocar agora em votação o projeto de lei 294 barra 2024 em todas as comissões vamos primeiro pela comissão de constituição e justiça vota é pela aprovação da matéria continua em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado junto a comissão de constituição e justiça agora a comissão de finanças e tributação no âmbito interno da comissão de finanças está coloco em votação o parecer que é pela aprovação da matéria senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado comissão de trabalho agora no âmbito da comissão de trabalho administração do serviço público coloco em votação o PL 294 2024 os que concordam nesse comissão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade já ouvi todas as votações foi o projeto aprovado com uma emenda apresentada junto a comissão de educação agora retornará a comissão de constituição e justiça para análise dessa emenda vamos agora para o projeto de lei 295 barra 2024 sobre a minha relatoria projeto de autoria do governo do estado trata-se de um projeto de iniciativa do governador que concede anistia aos servidores públicos estaduais titulares de carga de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processo administrativo disciplinário pelo descumprimento ao disposto ao decreto 1408 posteriormente revogado pelo decreto 1669 de 2022 e estabelece outras sobre o qual foi consensuada a deliberação conjunta nas comissões de acordo com projetos de servidores estaduais titulares de carga de provimento efetivo e professores admitidos em caráter temporário sofreram penalidades decorrentes dos processos administrativos disciplinares pelo fato de não terem sido vacinados contra a covid-19 serão anistiados cabendo a secretaria do estado de educação providenciar o prazo 120 dias da publicação da lei a recomposão das perdas funcionais e financeiras decorrentes o projeto trouxe toda a documentação pertinente esse é o relatório passa ao voto nos termos regimentais em atenção ao despacho da primeira secretaria da mesa compete a comissão de constituição e justiça de finanças tributação de trabalho administração de serviços de serviços públicos de educação e cultura em forma conjunta segundo consensuado o exame do projeto de lei em encomendo respectivamente um a luz da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa do regimento interno dois sobre os aspectos orçamentários financeiros no que toca a compatibilidade e adequação às peças orçamentárias e três no que diz respeito ao interesse público que é assentado a seguir o voto da comissão de constituição e justiça o voto da finanças e tributação e o voto da comissão de trabalho e administração e serviço público todos são pela admissibilidade e aprovação uma vez que atenderam todos os requisitos esse é o meu voto agora passo para a comissão de educação para elaborar o seu voto que parece que tem um voto diferente projeto de lei 295 barra 2024 de autoria do governador do estado concedendo anistia aos servidores públicos e estaduais titulares de cargo de provimento efetivo e professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo descumprimento ao disposto no decreto 1408 2021 e decreto 1669 de 2022 estabelecendo outras providências a deputada Luciane Carminati como presidente da comissão de educação e cultura avocou para si a relatoria deste processo eu peço licença na ausência da mesma para proceder a leitura trata os autos do que acabo de dizer projeto de lei de autoria do governo visando conceder anistia aos servidores públicos e estaduais titulares de cargos de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares ela especifica pelo fato de não terem tomado a vacina contra a covid-19 em descumprimento aos dispostos do decreto 1408 11 de agosto de 2021 e decreto 1669 11 de janeiro de 2022 matéria lida no expediente da sessão plenária de 9 de julho de 2024 incluída no rol de matérias que terão tramitação conjunta nestas comissões que aqui se apresentam na comissão de educação e cultura na condição de presidente ela avocou para a relatoria e detalha a matéria prevê que a secretaria de estado da educação deverá providenciar no prazo de 120 dias a contar da publicação da lei a recomposição de perdas funcionais e financeiras decorrentes da aplicação das penalidades segundo a justificativa do projeto serão 32 servidores da secretaria de estado da educação que serão beneficiados ou beneficiadas com os efeitos desta proposta anistia o governo do estado na gestão do então governador Carlos Moisés da Silva aplicou medidas administrativas contra estes servidores e servidoras que se recusaram a se vacinar e não apresentaram nenhum comprovante médico que a vacina teria algum tipo de contraindicação em cada caso concreto desses servidores é importante lembrar que o governo do estado tomou essas medidas após órgãos superiores do poder judiciário já terem decidido que tais medidas estariam legalmente calcadas por se tratarem de medidas que tinham como objetivo defender a saúde pública contra a proliferação do coronavírus tribunal superior do trabalho e tribunal e supremo tribunal de justiça já tinham decidido que tais medidas seriam cabíveis para trabalhadores com o regime seletista estatutário ou administrativo especial o supremo tribunal federal referendou essas decisões do tst e do stj em alguns dias de março e abril de 2021 ocorreu uma greve de servidores e servidoras da rede pública estadual de educação que ficou conhecida como greve sanitária essa paralisação tinha como objetivo manter o ensino à distância naquele momento devido a ausência de um número suficiente de vacinas para toda a comunidade escolar segundo o sindicato dos trabalhadores em educação da rede pública de ensino do estado de santa catarina o sinti sc há um número de aproximadamente 180 servidores e servidoras que receberam sanções administrativas por causa da referida greve as sanções sofridas por esse grupo de servidores da greve sanitária são similares entre parênteses nos efeitos financeiros e para a carreira fecha parênteses do grupo de servidores e servidoras que a matéria hora relatada pretende beneficiar assim concluindo visando aperfeiçoar a redação do projeto de lei a deputada Luciane Carminati como relatora do processo na comissão de educação e cultura apresenta junto ao presente relatório uma emenda modificativa que altera a emenda e o artigo primeiro essa emenda nos foi proposta por dirigentes do sinti a emenda trata do artigo primeiro do projeto de lei 295 barra 2024 que passaria a ter a seguinte redação artigo primeiro fica concedida a anistia aos servidores públicos estaduais titulares de cargo de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo fato de não terem tomado vacina contra a covid-19 em descumprimento ao disposto no decreto 1.408 de 11 de agosto de 2021 decreto 1.669 de 11 de janeiro de 2022 e das faltas de greve realizada entre março e abril de 2021 sala das comissões agosto de 2024 deputada Luciane Carminati lida a emenda eu passo ao voto ante o exposto voto pela aprovação do projeto de lei 296 barra 2024 com uma emenda modificativa anexada dando sequência a tramitação regimental do mesmo sala das comissões agosto de 2024 assina a deputada Luciane Carminati obrigado deputado vou colocar agora em discussão e votação junto a comissão de concessão e justiça o pl295 barra 2024 que é pela admissibilidade da matéria os deputados que aprovam está em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação os deputados da comissão de concessão e justiça que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado junto a CCJ pela ordem desculpa deputado Vicente Caropreso pois não me estranha apenas senhor presidente os demais deputados presentes aqui de reunião conjunta que esse projeto não tenha passado pela comissão de saúde é um fato estranho era isso que eu tinha que colocar senhor presidente deputado quem faz a distribuição dos projetos é a primeira secretaria e ele foi distribuído para quatro comissões a comissão de constituição de justiça a comissão de finanças de tributação a constituição de trabalho e a comissão de educação se porventura tivesse servidores que eu acredito que tenha na comissão de saúde deveria ter sim ser passado para essa comissão também mas a distribuição quem faz é a primeira secretaria obrigado acho que fica constatado aqui também a minha a minha preocupação e a inobservância de algo algo tão tão né que importante as pessoas sofreram tanto por isso e acho que a comunidade catarinense deveria ter participado mais dessa discussão obrigado senhor presidente fica o registro deputado vicente caropreso com a palavra deputado sargento lima presidente para esclarecer o senhor está colocando em votação a emenda da deputada carminade está em discussão agora junto com a comissão de constituição de justiça o voto pela admissibilidade do projeto do governo do estado sem emenda sem emendas depois vai para a comissão de finanças ao final vai para a comissão de educação para fazer a votação do relatório e voto com a emenda da deputada Luciane Carminade agora é da comissão de constituição e justiça está em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação os deputados que aprovam permanecem como 50 estará aprovado o PL 295 barra 2024 junto a CCJ a sua admissibilidade passa a palavra ao deputado Marco Veira para votar na comissão de finanças e tributação no âmbito interno da comissão de finanças feito o relatório que é pela aprovação da matéria coloco em votação os seus deputados concordam permanecem como se encontra aprovado deputado Volnei Vema comissão de trabalho muito bem coloco em votação em discussão e votação na comissão de trabalho a administração do serviço público PL 295 2024 não havendo quem querer discutir em votação os que concordam mesmo como estão caso contasse manifeste aprovado unanimidade comissão de saúde educação desculpa educação eu coloco em discussão o projeto de lei 200 desculpem 295 barra 2024 deputado marquito muito obrigado senhor presidente queria também mais uma vez parabenizar pela aprovação da matéria incluindo com a inclusão da emenda e a garantia com essa emenda deputado marquito ainda está em discussão para depois é a votação isso é então está em discussão não não é eu estou discutindo é isso 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 como membro da comissão de educação eu estou discutindo a matéria e com a emenda apresentada apresentada no relatório certo eu quero parabenizar a aprovação incluindo a emenda porque a emenda garante a isonomia do ponto de vista dos processos administrativos referente a essa situação do período de pandemia que afetou todas as pessoas então eu acho que o caminho colocado pela comissão de educação como uma comissão de mérito garante a isonomia perante todos os servidores que sofreram alguma penalidade durante aquele período independentemente sobre a penalidade recebida mas é importante entender que essa emenda ela tanto garante aqueles que sofreram penalidade por não ter sido vacinado apresentado o período de vacinação quanto também aqueles que sofreram penalidade ao momento em que não foram desempenhar suas atividades por conta da segurança sanitária naquele momento então eu acho que é um caminho adequado do ponto de vista da isonomia e do caminho do meio obrigado continuem em discussão deputado sargento lima discutindo a emenda sim nós estamos discutindo o projeto como um todo incluindo a emenda deputado sargento lima fica à vontade eu quero encontrar a lógica na associação entre o fato do indivíduo não ter tomado a vacina confiando na vacina e o outro que paralisou as atividades laborais dele não existe vínculo nenhum que possa dizer que existe alguma coisa a ver com a outra óbvio se quer fazer apresente-se mais tarde algo lá exclusivo para quem paralisou suas atividades profissionais ali fizeram uma espécie de uma greve para aquilo em relação a emenda da anistia oferecida pelo governo do estado parabéns é isso aí não existe moderação enquanto se trata de liberdade não existe qualquer trato em relação a moderar a liberdade passa exclusivamente na mesma hora a se tornar algo enfiado goela abaixo goela abaixo não se faz esse é um país onde nós gozamos de nossas liberdades e vamos aproveitar todas elas foi as vistas do governador Jorginho Mello que conseguiu ter essa sensibilidade ninguém é obrigado a nada por enquanto não por enquanto não pelo que caminha aqui a América do Sul inteira então nós estamos dando um exemplo para o país inteiro e eu quero que alguém levante e mostre um vínculo que seja entre aqueles que paralisaram suas atividades laborais e aqueles que se negaram a usar o medicamento até hoje não comprovado ora se ela faz efeito tomasse e fosse trabalhar ponto não existe vínculo entre um e outro então meu parecer ali em relação a emenda ele é descabido descabido não vejo vínculo algum querer associar uma coisa a outra que pese que todo mundo tem o direito de chegar lá e defender sua classe apresente um exclusivamente para quem deixou de ir cumprir o seu horário de trabalho durante o período do Covid-19 como outros trabalhadores assim não fizeram muitos trabalhadores arriscaram sua vida muitos servidores saíram de casa e foram para lá mesmo com risco de se sacrificar no contágio então a gente está anistiando alguém que não fez aquilo que os outros demais servidores públicos do estado de Santa Catarina fizeram se todos tivessem paralisados aí sim nós teríamos uma crise gigantesca então no meu entendimento não existe vínculo entre uma coisa e outra continua em discussão eu quero reforçar talvez tenha passado rapidamente mas a justificativa dada no relatório pela relatora Luciane Carminati em relação a motivação da greve a paralisação tinha como objetivo manter o ensino à distância naquele momento devido a ausência de um número suficiente de vacinas para toda a comunidade escolar é apenas sim eu estou lhe passando apenas o que a relatora colocou como justificativa e continua em discussão por favor eu queria só contribuir com o debate porque ambas ambas penalidades elas dão sequência a um processo administrativo então existe vínculo sim do ponto de vista da anistia a anistia sobre o processo administrativo implementado contra esses servidores seja por não tomar a vacina ou seja por aquele momento em que fizeram greve para garantir a segurança sanitária naquele momento pelo entendimento que estavam tomados então existe vínculo existe relação e se um projeto de lei ele garante a anistia para quem tomou uma decisão perante a pandemia ou aquela situação sanitária seja para não tomar a vacina ou seja para se manifestar para garantia do trabalho remoto por um período até que se tivesse vacinação ali está um ponto de convergência de ambas as modalidades e a garantia da isonomia sobre os processos administrativos eu acho que essa é a posição colocada no parecer e no relatório deputado sargento lima que é vontade presidente mais uma sobrou vacina teve gente que tomou seis doses sobrou vacina vamos para frente o que que nós vamos falar com os outros servidores que esses sim saíram de casa e se colocaram à disposição tomando a sua vacina fazendo se protegendo então quer dizer que quem se negasse a trabalhar nós nós deputados tivemos aqui trabalhando todos os servidores da Assembleia vieram aqui não deixou de ser feito o trabalho nenhum policial militar policial civil do estado de Santa Catarina se omitiu de fazer o seu trabalho foram para o fronte é aquela história do cachorro eu não tenho medo dele mas vou com três pedras no bolso não tomou a vacina não era garantido que estava imune ora como eu disse eu não vejo nexo entre uma coisa e outra tudo bem quer oferecer essa anistia lá para os servidores que deixaram de cumprir esses 32 parabéns governador Jorginho Mello para esses 32 ali que foram corajosos assim como eu que não me imunizei parabéns para eu não ser anistiado se eu estivesse lá ainda na força policial e não tivesse tomado hoje eu era o 33º a ser beneficiado obrigado deputado sargento Lima mais alguma observação mas alguém gostaria de fazer uso da palavra colocamos a sequência em votação então na comissão de educação e cultura os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram deputado Antidio Nunelli é na comissão de educação e cultura exclusivamente Márcio Machado representando deputado Ivan Nates deputado sargento Lima representando Ana Campaiolo são votos contrários nesse processo agradecemos em função da emenda são favoráveis ao projeto de lei sem as emendas é isso? os dois sem a emenda ok tudo bem então vamos ver os demais ninguém se manifestou são aprovados projeto 295 barra 2024 aprovado em todas as comissões e na comissão de educação com emenda então retornará a comissão de condição e justiça com a palavra deputado Márcio Machado para relatar o projeto lei 314 barra 2024 bom então bom dia a todos presidentes nobres deputados assessores o público nos assiste projeto de lei número 314 de 2024 institui o programa de farmácias solidárias e comunitárias de Santa Catarina esse é um case da universidade já é que já ocorre em Santa Catarina então o que o governo está fazendo? o governo está autorizando que as universidades possam ter uma farmácia solidária e aí as pessoas podem doar medicamentos nessa farmácia ah eu comprei um medicamento não tomei todo o medicamento ainda está em prazo de validade então nós vamos poder doar e ele redistribuir então um projeto extraordinário presidentes então teve uma emenda do deputado Gessé conversei com ele já sobre o que acontece essa emenda nós estamos retirando porque a Anvisa não autoriza doação de medicamento de uso contínuo por pessoas particulares pessoas privadas só por empresas então nós tiramos essa emenda e o projeto foi feito alguns ajustes em parceria com a Casa Civil para que a gente pudesse melhorar ainda mais o projeto então o projeto ele está pela sua constitucionalidade e legalidade ele está apto para a tramitação do mesmo então esse é o meu voto pela continuidade da tramitação e aprovação do mesmo com emenda substitutiva e também retirando a emenda do deputado Gessé deputado Márcio as outras comissões você vai fazer a votação ou não? finança quem? daí falta fazer pela finança tributação trabalho e saúde no âmbito interno da comissão de finanças é o deputado Antídio apresentar o voto você tem o relatório é o voto conjunto então o conjunto aqui com algumas emendas modificativas e retirando aquela emenda ali do deputado Gessé então o meu voto é pela aprovação com emenda modificativa e supressiva anexas aprovadas na comissão de constituição das demais comissões deputado Márcio você pode ler o relatório dos demais o voto dos demais relatórios o deputado Antídio Nudeli vai fazer o relatório da finança então eu passo a palavra para o Antídio lá na do Márcio é pela aprovação com emenda substitutiva global ok senhor presidente senhores deputados quem nos acompanha eu passo a relatar o projeto de lei número 314 bar 2024 que institui o programa de farmácias solidárias e comunitárias de Santa Catarina de autoria do governador do estado a proposta busca estabelecer diretrizes para a efetivação de uma política pública específica específica voltada ao reaproveitamento e a doação por pessoas físicas e jurídicas de medicamentos e produtos direcionados a promoção de saúde propondo a regulamentação do funcionamento das farmácias solidárias e comunitárias atribuindo-lhes a responsabilidade de receber avaliar e posteriormente dispensar medicamentos à população conforme a avaliação pertinente ao profissional técnico responsável a matéria foi lida no expediente do dia 9 de julho de 2024 em seguida distribuída às comissões temáticas pertinentes na comissão de finanças cabe-nos a verificação quanto à admissibilidade à luz dos aspectos orçamentários financeiros no que toca à compatibilidade e adequação das peças orçamentárias consoantes ao regimento interno desta casa constata-se que o projeto limita-se a estabelecer diretrizes gerais relacionadas ao funcionamento das farmácias solidárias e comunitárias consoante atesta a Secretaria da Saúde de Governo do Estado não tem a intenção de instituir farmácias solidárias ou comunitárias próprias a intenção é somente prestar apoio técnico às já existentes ou às que venham a surgir e que o projeto representa passo significativo no que toca ampliação do acesso à população a medicamentos sem que isso implique em aumento de despesas para o Estado por fim ao nosso sentir não existe óbvio orçamentário financeiro a regulamentar tramitação da proposição razão pela qual no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0.314 de 2024 com as emendas modificativas e supressivas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça seria esse senhor presidente com a palavra a Comissão de Trabalho com a palavra 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 muito bem muito bem atendendo ao interesse público a Comissão de Trabalho ela acompanha tanto o relatório das demais comissões anteriormente aqui já propostas em discussão não havendo quem queira discutir em votação os que concordam com a Comissão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade com a palavra com a palavra com a palavra deputado José Milton o relator apresentar a conclusão do voto deputado meu de Sareta senhores deputados de maneira bem breve passo a relatar aqui de maneira resumida o projeto de lei 314 de 2024 de autoria do governo do estado que institui o programa de farmácias solidárias comunitárias de Santa Catarina projeto de lei tem como objetivo promover a saúde pública por meio de doação e reaproveitamento para dispensação à população de medicamentos e produtos voltados à promoção da saúde ao criar uma rede de farmácias solidárias e comunitárias assegura que medicamentos que seriam descartados possam ser redistribuídos de forma segura e eficiente especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade social e econômica a doação e dispensação gratuita de medicação à população poderá contribuir sem dúvida para a redução de desperdícios diminuição de custos com medicamentos tanto para os indivíduos quanto para o sistema público de saúde o projeto incentiva o envolvimento de acadêmicos de cursos de farmácias docentes e voluntários na operação das farmácias solidárias e comunitárias o que não só enriquece a formação prática de futuros profissionais na área da saúde mas também promove um senso de responsabilidade e solidariedade humana a proposta ela facilita a formação de parcerias com laboratórios distribuidores de medicamentos universidades e outras entidades essas parcerias são vitais para a viabilização do sucesso do programa permitindo a ampliação de doações e a realização de campanhas educativas sobre o uso racional da medicação e o descarte adequado assim sendo na órbita da comissão de saúde entende-se que a matéria converge para o interesse público razão pela qual o voto é pela aprovação ao projeto de lei 314 de 2024 com as emendas modificativas e supressivas anexas aprovadas nas comissões nas comissões precedentes agora vamos fazer a discussão e votação pelas comissões projeto de lei 314 barra 2024 institui o programa farmácia solidária e comunitária em Santa Catarina me desculpe comissão de condição e justiça relatoria deputado Márcio Machado apresentou um voto com o substitutivo global que eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado junto a CCJ a palavra agora com o deputado Marcos Vieira no âmbito interno da comissão de finanças o eminente deputado Antídio Lunelli fez o seu relatório e voto que foi pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado deputado no âmbito da comissão de saúde coloco em votação não havendo quem queira discutir coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado trabalho na verdade a comissão de trabalho já trabalhou já coloquei em discussão em votação quando da apresentação da matéria mas enfim novamente em discussão não havendo quem queira discutir em votação quem concorda com essa comissão caso contrário se manifeste aprovado por unanimidade projeto de lei 314 barra 2024 aprovado em todas as comissões com substitutivo global agora vamos em discussão o projeto de lei 308 barra 2024 de autoria que altera o anexo 1 e 2 a lei complementar de 323 de 2006 que estabelece estrutura de carreira do servidor de secretaria de saúde relator deputado Sareta com a palavra senhor presidente trata-se de relatório e voto conjunto zarado conforme acordado o projeto de lei de iniciativa do governo do estado que visa alterar o anexo 1 e 2 da lei complementar 323 de 2 de março a fim de incluir os cargos de técnico de farmácia e biomédico no quadro do pessoal da secretaria de estado da saúde trata-se conforme a justificativa então de criação de uma função laboral com vista a proporcionar uma maior eficiência operacional o voto conjunto é no sentido da aprovação vou explicar quais são as alterações aqui o governo do estado reduz ou seja extingue 150 cargos de auxiliar de serviços hospitalares assistenciais e cria 150 cargos de técnico de farmácia ou seja permanece o mesmo número extingue auxiliar de serviço hospitalar e cria técnico de farmácia e extingue 10 cargos de fiscal sanitário e cria 10 cargos de biomédico ao compulsar portanto os autos perante esta justificativa a Comissão de Constituição e Justiça exaurou pela admissibilidade e a Comissão de Finanças também pela aprovação e no âmbito da Comissão de Saúde da mesma forma pela aprovação esse é o relatório e voto do seu presidente projeto de lei 308 barra 2023 24 que altera a estrutura de carreira e sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinado servidor secretaria de estado de saúde estabelece outras providências relatório e voto conjunto junto a CCJ comissão finanças e tributação comissão de trabalho e comissão de saúde sobre a relatoria deputado Sareta eu vou pedir licença vou colocar em discussão em votação em todas as comissões que o voto é favorável está em discussão não havendo quem quer discutir em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram está aprovado o PL 308 barra 2024 em todas as comissões agora a medida provisória já foi feita admissibilidade agora pela manhã junto a CCJ e agora vai em votação pela finanças e trabalho é o deputado Jemilto né no âmbito interno da comissão de finanças e tributação a medida provisória 02 de 64 o relator no âmbito interno é o deputado Jair Miotro vou acelerar com a palavra no âmbito interno senhor presidente trata-se trata-se do projeto que altera a lei complementar 741 2019 dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão administrativa pública estadual no âmbito do poder executivo estabelece outras providências a medida provisória contém oito artigos senhor presidente e basicamente trata-se da alteração junto a secretaria de articulação internacional propondo primeiro uma alteração na nomenclatura que passaria o cargo de secretário então a ter a nomenclatura como a secretaria aliás ter a nomenclatura como secretaria de estado de articulação internacional e projetos estratégicos uma vez que é uma secretaria estratégica para o estado com relação ao mercado que hoje é global e também cria o cargo de secretário adjunto da articulação internacional e projetos estratégicos e no artigo oitavo também fala que em 60 dias o governo enviará aqui também adequação orçamentária mas já encontra-se aqui nos anexos documentação pertinente da secretaria da fazenda colocando a questão orçamentária então para resumir dado o adiantado da hora o voto é pela aprovação o senhor presidente é pela aprovação parecer e voto do eminente deputado Jair Biotto a medida provisória 0264 em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado deputado Volei Weber não é muito interno da comissão de trabalho a comissão a medida provisória 0264 o relatório e voto na comissão de trabalho sobre a medida da provisória 264 na comissão de trabalho e administração do serviço público a comissão ela acompanha o voto da comissão de finanças senhor deputado o deputado Camilo teve que dar uma cedinha rapidamente vamos aos projetos de lei projeto de lei complementar 003 eu não assumo responsabilidade então vocês tomem responsabilidade eu vou votar com vocês foi foi o que sabes foi o Mauro não vai tirar de pau com a palavra deputado Volney Weber para relatar os projetos o PLC001 PLC002 e PLC003 que andam sobre sua relatoria relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 001 do M24 autoria defensoria pública de Santa Catarina relator deputado Volney Weber na comissão CCJ na finanças deputado Marcos Vieira na comissão de trabalho e administração do serviço público deputado Volney Weber relatório conjunto cuida-se do projeto de lei complementar de número 001 do M24 de iniciativa Defensoria Pública de Santa Catarina que almeja criar cargos de defensor público substituto e cargos no quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alterar a lei complementar número 575 de 2 de agosto de 2012 e a lei complementar número 717 de 2 de janeiro de 2018 e estabelecer outras providências o qual conforme consensuado será deliberado de forma conjunta pelas comissões de condição e justiça de finança e tributação e de trabalho e administração e serviço público a matéria foi remetida a este poder pelo defensor público geral por meio do ofício de número 30 de 2024 de 28 de fevereiro de 2024 acompanhado da exposição de motivos em que inicia sua justificação destacando os esforços evidados pela defensor pública do estado de Santa Catarina para sua adequada estruturação e efetiva implementação do serviço da assistência jurídica integral e gratuita ao cidadão em todo o estado aponta também que a razão da criação de novas varas judiciais e cargos da estrutura do poder judiciário mediante a lei complementar estadual de número 845 de 20 de dezembro de 2023 surgiu concomitantemente a demanda de defensores públicos para implementar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita nas varas regionais de garantias em razão disso o projeto de lei complementar encaminhado projeta a criação de 30 cargos de defensores públicos e outros 30 cargos de assessoramento cuja provimento se dará de forma gradual e de acordo com a necessidade da administração da defensoria pública do estado de Santa Catarina quanto ao impacto financeiro acarretado pela reestruturação proposta o defensor público geral salienta que as medidas propostas foram objeto de ação planejada e serão implementadas de forma gradual a fim de que reduzir o impacto financeiro e orçamentário acrescenta ainda que ao processo foi anexado o estudo de impacto orçamentário financeiro e de verificação da compatibilidade orçamentária disponibilidades financeiras do orçamento da própria defensoria pública por fim por fim a exposição de motivos destaca que o PLC objetiva dar cumprimento aos termos constantes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado cujo relatório técnico apontou a necessidade de expansão progressiva da defensoria pública e de seus serviços para atendimento ao disposto no artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias alterado pela emenda constitucional de número 80 2014 com relação a sua estrutura anota que o projeto está articulado por 12 artigos da seguinte forma primeiro o artigo primeiro que cria 30 cargos de defensor público substituto e o respectivo cronograma de provimento sendo 15 cargos a partir de julho de 2024 e 15 a partir de janeiro de 2025 2 o artigo segundo que dispõe sobre alteração do anexo quinto da lei complementar de número 575 de 2012 para acréscimo de 15 cargos de defensor público produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2024 3 o artigo 3º que altera o anexo 5º da lei complementar número 575 de 2012 para acréscimo de 15 cargos de defensor público produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025 e 4º o artigo 4º que altera anexo 11º da lei complementar de número 575 de 2012 para acréscimo de 15 cargos de defensor público substituto no quadro de distribuição na carreira produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2024 5º o artigo 5º que altera o anexo 10º da lei complementar de número 575 de 2012 para acréscimo de 15 cargos de defensor público substituto no quadro de distribuição na carreira produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025 6º o artigo 6º que cria 30 cargos de assessor para assuntos jurídicos classificação CC1 e o respectivo cronograma de provimento sendo 15 cargos a partir de julho de 2024 e 15 cargos a partir de janeiro de 2025 o artigo 7º que altera o anexo terceiro da lei complementar de número 717 de 2018 para acréscimo de 15 cargos de assessor para assuntos jurídicos classificação CC1 produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2024 o artigo 8º que altera o anexo terceiro da lei complementar de número 717 de 2018 para acréscimo de 15 cargos de assessor para assuntos jurídicos classificação CC1 produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025 e 9º 9º o artigo que altera o anexo 5º da lei complementar de número 717 de 2018 para acréscimo de 15 cargos 15 assessor para assuntos jurídicos no quadro de vencimentos coeficientes dos cargos de provimento em comissão classificação CC1 produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2024 10 o artigo 10º que altera o anexo 5º da lei complementar de número 717 de 2018 para acréscimo de 15 cargos de assessor para assuntos jurídicos do quadro de vencimentos coeficientes dos cargos de provimento em comissão classificação CC1 produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025 e 11 o artigo 11 que determina que as despesas decorrentes das alterações citadas correrão a conta das dotações próprias do orçamento da defensoria pública e 12 o artigo 12 que trata da vigência da lei complementar na sequência foram apresentadas duas emendas pelo deputado José Lopes que se descreve em síntese a emenda modificativa que altera o artigo 6º do PLC 0001 2024 propondo que a defensoria pública de estado de Santa Catarina considere a criação de cargos de provimento efetivo especificamente para o cargo de analista jurídico em vez do cargo de assessor para assuntos jurídicos de provimento em comissão com originalmente propostos b emenda supressiva que suprime os artigos 9º e 10º e os anexos 7 e 8 do PLC em estudo com o objetivo de adequar o PLC à redação pela emenda modificativa para citada o relatório o voto da o voto da comissão de condição e justiça ela a matéria ela cumpre os requisitos quanto a constitucionalidade legalidade judicidade regimentalidade e técnica legislativa inicialmente no que tange a constitucionalidade formal da proposta contra a iniciativa anoto que a Constituição Federal estampa em seu artigo 134 paráfro 2º que as defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99 paráfro 2º ainda sob o ponto de vista da iniciativa observa que o regimento interno desta casa legislativa em seu artigo 187 inciso 7º elenca o defensor público geral entre aqueles cargos com legítima competência legiferante para apresentar projetos de lei no entanto constata-se a necessidade de apresentar três emendas modificativas à proposição em exame a primeira visa a correção do ano de publicação da lei e a sua forma de apresentação constante da emenda a segunda para fazer constar por extenso a data da lei complementar de número 717 de 2018 e a terceira almeja aperfeiçoar e conferir clareza as alterações propostas aos anexos das leis que pretende modificar principalmente no que tange a vigência de tais alterações a serem implementadas seguidamente em julho de 2024 e janeiro de 2025 quanto aos mesmos anexos então sendo dessa forma frente ao exposto o voto no âmbito da comissão da condição e justiça com amparo no inciso primeiro do artigo 72 e no inciso primeiro do artigo 144 ambos da realesc pela admissibilidade da constitucionalidade da tramitação do projeto de lei complementar de número 001 de 2024 com as emendas modificativas que ora se apresenta na comissão de finanças acompanha o voto da CCJ uma vez que apresentados os impactos e os quais atendem as necessidades do nosso estado na comissão do trabalho também acompanha o voto da comissão da CCJ uma vez que atende as necessidades ao interesse público então era isso senhor presidente o projeto de lei complementar 001 barra 2024 que cria cargo de defensor público substituído na estrutura de defensoria público de estado de Santa Catarina e cria cargos no quadro de defensoria público de estado de Santa Catarina altera a lei 575 barra 2012 e a lei complementar 717 barra 2017 estabelece outras providências colocarei em discussão de forma conjunta nas três comissões pode ser assim se todos de acordo então na comissão de coerção de justiça comissão de finanças de trabalho comissão de finanças de tributação e comissão de trabalho está em discussão está vendo quem quer discutir em votação desculpa deputado Gessé com a palavra obrigado presidente bom primeiramente estes projetos da defensoria pública já na sua iniciativa já é imoral porque eu já denunciei aqui na tribuna dessa casa levei para o presidente da casa o assédio moral que os defensores públicos estão fazendo com seus servidores por conta de retaliações de manifestações contrárias aos projetos dos defensores públicos os servidores estão sofrendo retaliações absurdas como eu já mencionei aqui que não podem nem estacionar mais os seus carros dentro da instituição como retaliação a uma moção de repúdio que os servidores fizeram os servidores não podem mais advogar que podiam antes e tiveram que cancelar suas OAB em retaliação e eles não podem mais ocupar espaços onde foi deixado o cargo somente novos servidores podem ocupar dificultando a transferência que tanto almeja o servidor às vezes de chegar mais próximo à sua casa então já é imoral a gente aceitar qualquer projeto da defensoria pública tramitar nessa casa por conta disso aí vem esses três projetos e esses que nós vamos debater aqui é o menos pior é o menos pior que faz aqui 30 cargos comissionados 30 cargos efetivos de defensores e 30 cargos comissionados comissionados de servidores é lógico não vou acusar ninguém ninguém porque eu acho que aqui não tem ninguém imoral mas para evitar interferências políticas já pensou deputado Lima se eu te ofereço três, quatro cargos para apoiar essas merdas desses projetos da defensoria pública aqui poderia ser feito mas eu sei que aqui não tem ninguém fazendo isso porque é que todo mundo respeita a sociedade e ninguém vai aceitar esse tipo de coisa mas para evitar isso eu fiz uma emenda que não foi aceita que esses 30 cargos comissionados sejam efetivos de servidores mas não foi acatado com certeza se isso for aprovado aqui depois no plenário a gente vai fazer a gente vai fazer um requerimento mas já deixo aqui o meu voto contrário já pela imoralidade desses projetos estarem sendo pautados aqui na assembleia porque nós estamos sendo de acordo com a sacanagem que eles estão fazendo com os servidores como eu já denunciei aqui só por isso já é imoral a gente deixar isso aqui e tramitar aqui só por isso e fora a qualidade desses que esse é o menos pior dos próximos que nós vamos debater aqui eu já deixo o meu voto contrário presidente continuo em discussão deputado Zé Milton deputado Camilo seu nome cumprimento todos os demais presidentes e tentando contribuir com esse debate e acompanhar toda a implantação da defensoria pública em Santa Catarina a gente vai observar a evolução salarial que houve desde a sua implantação até os dias atuais muito merecido uma remuneração atualmente bastante justa e esse assunto a gente vai debater no próximo projeto e eu quero aqui dizer que sou favorável a criação dos 30 cargos de defensores eu acho que já não deveria nem ser substituto já deveria ser direto nas comarcas acho que o trabalho do defensor é o de atender permitir o acesso à justiça às pessoas que não tem recursos financeiros esse é o papel do defensor de ser o advogado dessas pessoas agora num único projeto nós criarmos aqui 30 cargos comissionados de salários próximos acima de 10, 15 mil reais quando no projeto seguinte a gente vai observar que o piso salarial da defessoria está na casa atual de mil e duzentos mil e trezentos reais o piso do funcionário administrativo então eu quero aqui cumprimentar o deputado Gessé pela emenda que ele apresentou lamentar que não tenha sido incorporada pelo relator o correto aqui seria fazer concurso e contratar funcionários de carreira para colocar nessas defessorias cargos comissionados não hoje o próprio ministério público estadual recomenda a redução desses cargos tanto no em diversos poderes e estamos criando aqui 30 cargos é um número muito grande sem uma justificativa sem um tempo para que os deputados pudessem analisar esse modelo dessa reunião conjunta impede o debate o estudo e uma decisão mais aprofundada sobre esse tema deputado Camilo e eu quero dizer aqui que eu defendo também se precisa criar cargos que se criem cargos de provimento efetivo efetivo para criar funcionários de carreira funcionários administrativos auxiliares judiciais mas que sejam efetivos e não cargos comissionados porque o próprio tribunal de contas o próprio ministério público de Santa Catarina recomenda a redução desses cargos nos diversos poderes do estado de Santa Catarina eu vou votar a favor aqui pela criação dos 30 cargos mas eu vou votar a tarde pelo acolhimento da emenda do deputado Jessé porque entendo que ela é o melhor para a defessoria e também para a população de Santa Catarina que vai economizar recursos e ter ali um funcionário de carreira que vai poder se especializar para prestar um serviço melhor do que um cargo comissionado era isso deputado sargento Lima gente quero parabenizar ali o deputado Jessé Lopes pela autoria da emenda pela manifestação do deputado Zé Milton Schaefer também colaboro nesse entendimento a recomendação do próprio ministério público gente a nossa posição o nosso voto na comissão não é somente um voto é uma justificativa para aqueles que nos escolheram para estar aqui 30 cargos comissionados 30 cargos comissionados quando poderia ser muito melhor aproveitados servidores e pese que alguém queira montar um exército com que objetivo jamais vamos descobrir mas não as despesas do cidadão catarinense mas não as custas do povo catarinense foi notícia de jornal foi discutido nessa casa foi trazida a tribuna todo o achar que toda a perseguição pisaram no pescoço de servidores se fosse para fazer um número mais redondo eu colocaria 35 40 então porque todos os dias nos últimos 6 anos que eu venho aqui tem pelo menos 5, 6 aqui dentro para suprir essa vaga desse povo que está aqui dentro da Assembleia Legislativa todos os dias é para isso como eu disse aqui não é um voto aqui é uma satisfação que você dá para o povo lá fora que te escolheu para estar aqui por isso que eu vou me manifestar hoje à tarde contrário e agora contrário também em discussão deputado Sorato senhores presidentes eu quero fazer aqui a minha manifestação parabéns ao deputado Gessé Lopes pela emenda e desde já apoiá-la o posicionamento também do deputado Zé Milton projetos como esse faz eu que venho da carreira jurídica sou advogado desde 2000 projetos como esse faz a gente sentir saudade da defensoria da ativa enquanto o cidadão catarinense era atendido presencialmente na hora e bem atendido sempre com o olhar da ordem dos advogados do Brasil sobre cada um dos atendimentos e agora esses projetos que aportam a essa casa como disse o deputado Sargento Lima com a pressão da defensoria pública sempre aqui na assembleia legislativa que faz a gente sentir saudade eu também vou me manifestar no período da tarde mas já quero deixar claro que estamos juntos aí com o deputado Gessé Lopes não havendo mais quem queira discutir eu coloco em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontra não tem que votar por comissão vamos fazer por comissão melhor comissão de condição e justiça em discussão os deputados que não em votação me desculpe os deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado com voto contrário deputado Sargento Lima substituído da Ana Campanheira o deputado Márcio Machado e o deputado Fabiano da Luz está presente aqui de forma online senhores deputados no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação os senhores deputados concordam permaneça como se encontram aprovado com voto contrário deputado Gessé e o deputado Ivan está aprovado coloco em votação na comissão do trabalho administração serviço público o PL de número a lei complementar PLC número 001 2024 os que concordam com a comissão caso contrário se manifestem votos contrários deputado Márcio Machado deputado Zé Milton Schaefer aprovado por maior Sorato os favoráveis Lucas Neves deputado Lunelli deputado Mário Mota deputado Fabiano da Luz está online substituindo a deputada Luciano Carminati Ivonei Weber aprovado então por maioria está aprovado junto todas as comissões o PL lei complementar 001 barra 2024 agora presidente não pode tocar deixa vou deixar não vou debater no próximo projeto tá bom com a palavra deputado Vonei Weber PLC 002 barra 2024 eu não tiro eu não tiro relatório conjunto do PLC 002 2024 trata-se de relatório e voto conjunto exarado conforme consensuado ao projeto de lei complementar tendente a implementar o instituto da acumulação gratificação de acumulação no âmbito do referido órgão a permitir que defensores públicos possam acumular acervo processual ou extrajudicial e administrativo em mais de uma unidade da defensoria pública o texto apresentado a este parlamento é composto por quatro artigos e segundo a exposição de motivos visa em síntese otimização da continuidade do serviço público e qualificação do atendimento aos cidadãos hipossuficientes eis o teor dos dispositivos do projeto de lei complementar em questão a artigo primeiro define que o membro da defensoria pública ao exercer cargos ou funções inclusive em órgãos de forma cumulativa receberá uma gratificação de até um terço do subsídio conforme regulamentado por ato do defensor público geral parágrafo primeiro estabelece que essa gratificação será concedida mediante designação prévia e não se incorporará em nenhuma hipótese ao subsídio do servidor parágrafo segundo permite a conversão da gratificação em licença compensatória na proporção de um dia de licença para cada três dias de serviço acumulado parágrafo terceiro a gratificação aplicar-se-á também a atuações extraordinárias visando ampliar a cobertura da defensoria pública quarto a implementação da gratificação estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira b artigo segundo prevê que as despesas decorrentes da execução da lei complementar em ansiada serão cobertas pelas dotações próprias do orçamento da defensoria pública c artigo terceiro enuncia que a implementação da gratificação deverá observar o artigo 169 da constituição federal e as normas da lei de responsabilidade fiscal e d o artigo quarto estipula que a lei complementar almejada entrará em vigor na data de sua publicação ao projeto de lei complementar examinado foram apresentadas duas emendas a seguir especificadas um uma emenda modificativa ao cap e ao paráfro segundo do seu artigo primeiro de autoria do deputado Gessé Lopes para respectivamente a estabelecer a gratificação em apreço como de natureza remuneratória e correspondente a um salário mínimo vigente à época da acumulação e b alterar a permissão de conversão da gratificação em licença compensatória na proporção de um dia de licença para cada seis dias de serviços acumulados dois uma emenda aditiva acrescentado do paráfro quinto ao artigo primeiro de autoria do deputado Matheus Cadorim com o fim de estabelecer a revisão periódica da necessidade de exercício cumulativo de cargos órgãos ou funções em intervalos não superiores a seis meses segundo o autor a proposição acessória visa letra A assegurar a gestão eficiente a economia dos recursos da defensoria pública promovendo a alocação estratégica de recursos humanos e o controle eficaz por órgãos internos e externos bem como letra B propiciar o ajuste de forma rápida da força de trabalho às demandas da defensoria pública garantindo altos padrões de desempenho esse é o relatório conjunto da análise da comissão de constituição e justiça constitucionalidade legalidade justiça de regimentalidade e tecnologizativa emérito emérito 1.1 nesta fase processual de acordo com os artigos 72.1 e 1.441 do regimento interno desse poder cabe à comissão de constituição e justiça a análise da presente matéria no que toca a sua admissibilidade à luz dos aspectos da constitucionalidade legalidade justiça e regimentalidade tecnologizativa e ainda pronunciar-se sobre o mérito no caso acerca da organização da defensoria pública do estado no realesco artigo 72 inciso 4 1.2 em assim sendo inicialmente no que diz respeito à constitucionalidade formal é sabido que a deflagração do processo legislativo em relação às certas matérias fica constitucionada a chamada iniciativa reservada significando dizer que quanto a elas o início do processo legislativo depende da iniciativa daquela autoridade apontada constitucionalmente no caso específico o defensor público geral à luz do que dispõe o artigo 134 parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 104 da Carta Política Catarinense Artigo Artigo 134 Defensoria Pública é instituída permanente essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe como expressão ou instrumento do Regimento Democrático fundamentalmente a orientação jurídica à promoção dos direitos humanos e à defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso do artigo 5º dessa lei dessa Constituição Federal redação dada pela Emenda Constitucional número 80 de 2014 parágrafo 4º são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade e a indivisibilidade e a independência funcional aplicando-se também no que couber ou disposto no artigo 93 e no inciso segundo do artigo 96 dessa Constituição Federal incluído pela Emenda Constitucional número 80 de 2014 artigo 104 a Defensoria Pública é instituição essencial à função judicial do Estado a qual incube a orientação jurídica e a defesa gratuitas em todos os graus dos necessitados assim considerados os que comprovarem insuficiência de recursos nos termos da lei complementar para o primeiro a Defensoria Pública é assegurada a autonomia funcional e administrativa parágrafo quinto lei complementar disporá sobre a organização da Defensoria Pública e sobre a carreira de defensor público demais disso note-se que a matéria vem veiculada pela proposição legislativa adequada à espécie em tela isto é projeto de lei complementar nos termos do artigo 57 inciso II da Constituição do Estado organização de defesoria pública 1.4 referentemente à constitucionalidade material observa-se que o projeto de lei complementar está em consonância com os princípios enormes jurídicos constitucionais vigentes especialmente os que dizem respeito ao acesso integral e gratuito à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos e a organização de defesoria pública artigo 134 da Constituição Federal além de observar as normativas relacionadas ao artigo 98 da Constituição Federal introduzida pela Emenda Constitucional de número 80 de 2014 dispondo sobre a capacidade e a expansão do atendimento da defesoria pública 1.5 diante disso portanto sobre o prisma da constitucionalidade a propositura em causa revela-se apta tanto formal quanto materialmente a sua tramitação neste parlamento 1.6 quanto ao aspecto da legalidade o PLC aparentemente não viola nenhuma disposição infraconstitucional sobretudo as exigências da lei complementar de número 101 de 4 de maio de 2000 lei de responsabilidade fiscal relativa à espécie consoante aos documentos acostados nos autos eventos 2 a 4 os quais deverão ser amplamente apreciados na órbita da comissão permanente com competência exclusiva para tanto ou seja a definança de tributação artigo 146 inciso primeiro quanto à técnica legislativa ela atende com relação à emenda modificativa evento 12 entende-se que deve ser rejeitada no que atina a emenda aditiva evento 13 observa-se que não apresenta nenhum vício quanto aos pressupostos afetos ao colegiado especificamente quanto à constitucionalidade e ao interesse público vê-se que está em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública na medida em que ao estabelecer uma revisão periódica das necessidades de exercício cumulativo a proposta acessória promove uma gestão pública eficiente econômica e transparente beneficiando tanto a administração quanto a sociedade portanto recomenda-se a sua aprovação então pelo exposto no âmbito da CCJ confundo nos regimentos nos artigos regimentais nos artigos 72 6144 e 61 e considerando que a matéria em estudo atende aos pressupostos de constitucionalidade legalidade justificada regimentalidade e técnica legislativa o voto é pela rejeição da emenda modificativa a que se refere o evento 12 e pela admissibilidade da constitucionalidade da tramitação processual do projeto de lei complementar de número 2 2024 com a emenda modificativa a emenda do PLC que ora se propõe em anexo e com a emenda aditiva evento 13 e no mérito em observança ao artigo 72 inciso 4 do Rialesc pela sua aprovação tanto o voto da comissão de finanças quanto o voto da comissão do trabalho eles acompanham o voto da CCJ e atende as eles atende quanto a questão financeira quanto a questão do interesse público PLC 002 barra 2024 que implementa o Instituto de Acumulação da Fissoria Pública do Estado de Santa Catarina a fim de atender o disposto no artigo 98 do ato das exposições constitucionais transitórias eu vou colocar a discussão em conjunto e votação por comissão individual está aberto a discussão com a palavra o deputado José Milton Schaeffer presidente tendo em vista a questão do voto do relator a gente conhecer agora eu gostaria de fazer pedido de vista ao projeto houve uma reunião junto a presidência e ficou acordado no acordo de líderes que ia ser colocado em discussão e não haveria liberação de pedido de vista uma vez que naquela reunião que os líderes participaram que era para todo mundo ficava vista automática essa foi a colocação que ficou acordado e me corrija se algum líder que estiver presente se não foi isso o acordado respeitando a sua posição também mas eu queria porque foi um acordo de líderes aqui você tem mais experiência que eu sabe que o acordo de líderes é meio que um acerto entre os pares desta casa eu não recebi nenhum comunicado da liderança do meu partido do meu bloco eu já acho que essa tramitação em conjunto já impede um análise um debate da matéria e aí impedir o pedido de vista realmente eu me sinto como deputado que aqui represento uma parcela da população o meu trabalho bastante prejudicado por ter impedido de pedido de vista nos projetos para poder estudar um projeto de impacto o deputado vamos fazer o seguinte se todos for de acordo dá uma vista de 24 horas para que possamos deliberar amanhã eu acho justo o respeito ao deputado porque se porventura o senhor não teve dos seus líderes o projeto eu acho que é importante o senhor analisar bem esse projeto pode ser assim? por mim? combinado com todos? presidente pois não deputado sargento Lima nós tivemos ali nenhum tipo de comunicação parte da nossa liderança também tudo bem pode ser que seja uma falha até do partido e da nossa liderança mas não houve essa comunicação 24 horas 24 horas não senhor deputado é uma proposta a reunião do acordo dos líderes já faz alguns dias que foi feito ficou combinado teve alguns projetos que foram retirados de pauta na reunião de acordo dos líderes eu acho que nós temos que pedir para o presidente desta casa deputado Mauro para que além dos líderes todos sejam comunicados dessas reuniões junto ao nosso grupo de whatsapp para não ocorrer o que está acontecendo agora eu concordo mas existe uma norma legislativa nós estamos falando aqui da contratação anteriormente falamos de 30 pessoas agora nós estamos falando de um abono de 9 mil reais nós estamos falando que só desse abono o impacto de quase 500 mil reais por mês e dá 24 horas para discutir a gente tem um regimento deputado não sou o dono da verdade da razão estou liderando essas reuniões de forma mais democrática possível eu estou fazendo essa sugestão e nada impede nós fazermos uma reunião entre os líderes hoje para debater esse assunto eu só estou cumprindo o que foi acordado entre os líderes naquela reunião sim e eu estou lançando uma nova proposta aqui que a gente possa discutir aqui na comissão estou de acordo eu acho que daí sobre a liderança o senhor como deputado juntamente com o senhor líder do PL para chamar uma reunião com o presidente dessa casa para nós debater esse assunto mais uma vez acordado em 24 horas essa reunião ela perde o efeito não vamos fazer o seguinte não não o senhor não me entendeu foi dado vista 24 horas e hoje à tarde nós podemos reunir e deliberar esse assunto junto com os líderes juntamente com o presidente dessa casa é isso que eu estou sugerindo para mim de excelente tamanho tá bom então está de acordo presidente o regimento não diz que a reunião de líderes é soberano sobre ela o regimento disse que são duas reuniões de pedido de vistas isso que é o que está no regimento agora a gente vai lá para trás com líderes faz um acordo e pronto muda o regimento porque tem um acordo questão de ordem senhor presidente nós temos que respeitar o regimento e o regimento diz que o regimento diz que de vistas é até duas reuniões senhor presidente questão de ordem senhor presidente pois não deputado marco ver senhores deputados eu estava na reunião de líderes como todos os demais líderes estavam e representando o partido liberal estava o deputado máximo achado como estavam os demais líderes o presidente da casa relacionou uma série de projetos de leis e perguntou aos líderes se os líderes concordavam com aqueles projetos para que fossem votados no dia de hoje ou no dia de amanhã foram relacionados o deputado Napoleão estava presente deputado Jair Mioto presente foram relacionados todos os projetos os líderes concordaram com os projetos e elaboraram um calendário de tramitação de todos os projetos diz o presidente votem a favor ou votem contra mas entrarão na pauta do dia 6 e do dia 7 de agosto o que o deputado Camilo está fazendo é abrindo o visto por 24 horas para que a reunião conjunta possa ficar em aberto para ainda no dia de amanhã ser incluído na hora do dia seja com rejeição ou seja pela aprovação então esse foi o acordo feito entre todos os líderes e outro acordo de líderes é que pode desmanchar o que foi acordado lá atrás no início do mês de julho foram feitos dois foram feitos o acordo desses projetos como foi feito também o acordo dos projetos que vão tramitar da secretaria da fazenda então esse foi o acordo feito senhor presidente qual a palavra deputado eu estava presente na reunião de líderes mas eu também concordo com a prudência de vossa excelência de termos esse prazo de 24 horas a minha sugestão então é um retiro meu pedido de vista vamos discutir isso aí então da minha presidente tendo em vista que também 24 horas eu tenho estudado a matéria ali eu vou abrir mão do meu pedido de vista para que a gente possa debater até porque em respeito a essa questão do colegial de líderes apesar de não ter sido informado e também porque 24 horas é pouco tempo tendo em vista quantidade de matérias terão que ser debatidas e até em respeito aos colegas que aqui estão acho que nós temos que debater isso eu continuo com o meu posicionamento mas vou abrir mão do meu pedido de vista continua em discussão então só para justificar aqui foi comunicado pelo nosso líder Márcio Machado ali porém eu estou substituindo a Ana Campagnolo a deputada então não chegou ao meu conhecimento no dia de hoje mas foi comunicado ao nosso grupo sim ok para debater a matéria presidente em discussão com a palavra deputado GCR presidente isso aqui esse projeto é uma aberração é uma sacanagem com dinheiro público é uma vergonha votar a favor de um projeto desse em meio a recessão inflacionária desse desgoverno que hoje o governo no Brasil hoje eles ganham para fazer cúmulo de função zero reais e sempre fizeram assinar lá porque quem carrega a pedra é o servidor agora eles querem ganhar nove mil reais por acúmulo de função você vai votar a favor para ele ganhar nove mil reais por mês para ele cobrir as férias do colega uma vergonha e a nove mil reais hoje porque se vocês votarem a favor do próximo projeto que é um aumento de doze mil reais de salário esses um terço do DPG vai para doze mil reais e a minha emenda que eu botei para ganhar um que hoje não ganhou nada eu botei um salário mínimo para dizer que a gente é bonzinho foi rejeitado com qual motivo qual motivo vocês querem dar nove mil reais para eles cobrir férias de colega por mês porque não um salário mínimo então como foi a minha emenda qual a justificativa isso é uma vergonha tem aí professor querendo ganhar o aumento de um mil reais mil e duzentos não tem tem aqui os RRs dos militares querendo oitocentos novecentos da reposição que eles perderam no governo Moisés não está tendo e hoje a toque de caixa essa assembleia vai votar e aprovar nove mil reais para eles cobrir férias de colega o que vocês vão explicar para os eleitores de vocês para o vizinho de vocês que ganha três mil reais por mês ganha quatro mil e olha lá uma família como que nós vamos explicar isso nove mil aqui e no próximo projeto doze para o nível um nível três isso é uma vergonha nem deveria a gente não deveria nem aceitar tramitar isso aqui nessa assembleia muito menos da forma como está sendo isso é uma vergonha meu PL minha emenda foi rejeitada e se essa aberração por aprovada aqui nós vamos levar minha emenda também para o plenário presente e o meu voto é contrário continua em discussão não havendo mais que querem discutir opa perdão deputado Zé Milton por ser o mais elegante obrigado deputado Camilo Camilo Sena pela rapidez mas é eu fico preocupado aqui no dia de hoje nós estamos nós passamos agora quase um ano em que a nossa população de Santa Catarina sofreu com enchentes em todos os lados do oeste até o extremo sul eu fico preocupado porque a cada dia funcionários públicos como da Fundação Catarinense de Educação Especial cujo piso salarial lá é dois mil reais não tem aumento um engenheiro hoje que projeta uma rodovia salário dele é doze mil o tamanho dessa gratificação aqui deputado Tiago Zilli o engenheiro que projeta uma rodovia o salário dele vai ser o tamanho dessa gratificação e olha a responsabilidade dele nós estamos dando uma gratificação compensatória para cada três dias trabalhado um dia de licença isso é contra o projeto anterior que diz que está faltando defensor agora eu vou dar para cada três dias que trabalha o defensor folga um se está faltando defensor vamos trabalhar minha gente vamos atender as pessoas fazer o acesso à justiça então cada às vezes um projeto da própria defensoria contradiz com um outro deputado Volney Weber nós aprovamos aqui 30 novos defensores ótimo mas esse aqui está dizendo que cada três dias que ele trabalha vai folga um e quem paga a receita é o cidadão catarinense é a costureira o agricultor é eles que recolhe os impostos impostos não é do estado vamos utilizar melhor esses recursos esses recursos não podemos deixar dessa forma e também uma gratificação num valor significativo para poder substituir um outro ao lado apenas assinar porque cada um tem sua equipe a equipe é que prepara a documentação eu também não acho que seja o momento em que a gente vai dar um aumento de salário criar mais uma gratificação praticamente dobrar os atuais salários ou um pouco mais no momento em que eu não vi esse ano nesta casa nós já estamos no mês de agosto nenhuma categoria do estado receber reajuste salarial nenhuma professores médicos enfermeiros engenheiros enfim eu não vejo auxiliares administrativos semana passada fiquei sabendo que os administrativos da secretaria de educação da metade da carreira em diante ganham dois mil e quinhentos reais o administrativo então eu não me sinto à vontade para aprovar o PLC02 nos termos em que ele se apresenta e eu também a tarde vou votar a favor da emenda do deputado Gessé que é um passo a mais mas acredito ser totalmente desnecessário essa gratificação e também essa compensação para atuar ao lado não existe isso em outras carreiras aqui do Poder Executivo em Santa Catarina e eu não me sinto à vontade para aprovar isso apenas para a Defensoria discriminando outras carreiras era isso presidente continua em discussão a palavra deputado Sargento Lima e após deputado Márcio Machado presidente eu não sei quem tem menos juízo se quem redige alguma coisa como essa ou quem pauta 9.056 9.056 e 59 reais e 19 centavos 9.059 reais e 19 centavos isso é mais do que o salário do técnico é mais do que o salário do analista é mais do que o salário do técnico mais do que o salário do analista a gente tem que falar o que a gente acabou de fazer e o que ainda está para ser feito aqui ainda aqui nós acabamos de admitir nós não sem o meu voto e voto de alguns colegas aqui tem que deixar bem claro isso foi aprovado pelas comissões mas porém sem o voto de alguns deputados aqui a criação de mais 30 cargos agora uma gratificação para quando o sujeito tira sua licença e detalhe trabalha se três folgas se um aí quando você cobre a folga do colega você cria um parabéns para o indivíduo de nove mil reais dá vontade de perguntar nas galerias dá vontade de perguntar em todo quanto é lugar que saia daqui para fora quem que tem esse salário desse valor para o povo saber o que a gente está votando aqui e também que vai ser com o meu voto contrário como eu disse eu não sei como que se pauta uma coisa dessa presidente eu fico me questionando quem teve essa engenhosa ideia porque é uma ideia engenhosa engenhosa engenhosidade vai precisar também para justificar para cada servidor público do estado de santa catarina para cada professor para cada policial militar para cada policial civil vai ter que justificar para todo o servidorismo público do estado aí vai precisar de uma engenharia maior do que essa do que colocar do que pautar forçar a barra para votar aqui dentro aqui com acordo de líderes para socar água abaixo no dia de hoje essa vai ser a maior engenharia de todas vai ter que se explicar tem gente que perde perde o amigo mas não perde o voto que isso são propostas que eu jamais faria nenhum dos deputados aqui dentro eu não faria uma proposta dessa para ninguém com a mais absoluta certeza colocar deputado numa saia justa dessa não eu não colocaria nenhum dos senhores jamais numa situação dessa por maior que seja o meu vínculo com essa classe de servidores por maior que fosse jamais eu exigiria isso de vocês com a palavra deputado Antídio após Marços Machado senhor presidente eu diria o seguinte por que que não a retirada de pauta retirada a pauta e deixar o novo defensor geral que vai assumir e tal e aí então se esclarece melhor essa situação eu acho que nós estamos numa saia justa é o meu pensamento nesse momento deputado Marços obrigado presidente eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa que a defensoria pública não tem limites não tem limites eles tem agora autonomia de mandar projeto pra cá na legislatura passada foram aprovadas várias gratificações há um tempo atrás eles recebiam quando entraram no concurso público sete mil reais passaram pra vinte e dois mil reais daqui um pouco estão ganhando mais que ministro não tem limite não tem limite nós temos que colocar uma trava na construção do estado porque eu nunca vi um negócio desse como é que nós vamos justificar pra aqueles aposentados que foi tirado 14% e aí a gente reduziu daí tu vai ah mas o meu salariozinho me ajude me ajude pra aprovar nove mil reais de gratificação cada três dias bonitão que tá cansado que tá exausto pega um de folga pega um de folga mas o que que é isso tá na mãe Joana a gente não pode aceitar isso essa casa não pode ser despachante de luxo despachante de luxo vem o projeto da defensoria aprova vem a prova aprova que que é isso que vergonha é essa mas o que que tá acontecendo vem vão aprovando vão aprovando ah não sei o que chega disso eu vou fazer um estudo pra gente poder dar uma trava parar com essa que esse que essa sede pegou o biscoito não para de pegar o biscoito só que o dinheiro vem da onde vem de todo mundo de todo mundo daí eu pego uma senhora tá esperando uma cirurgia eu pego um pessoal da educação me ajude pra poder fazer é um ter um salário melhor mas a defensoria pública não quer ser juiz quer ser desembargador quer ser ministro salário de ministro mas o que que é isso meu voto é contra em todas as comissões uma vergonha o que a defensoria pública faz toda hora mandando projeto e nem sei o que eu vou falar continuo obrigado aí deputado Márcio Machado continua em discussão deputado Fernando Kreling presidente todos os parlamentares tem o direito de fazer seu voto favorável ou o contrário de manifestações acredito que a gente poderia avançar nas comissões fazendo os votos favoráveis contrários conversarmos com o presidente se ele vai pautar ou não pautar aí é outra situação ou pautar ou não pautar e aí no plenário resolver maioria vence quem votar o contrário o projeto é derrubado mas que a gente possa caminhar senão a gente vai ficar aqui discutindo 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 não vai caminhar terminadas as discussões passarei ao voto individual por comissão comissão de coerção e justiça os deputados que aprovem permaneçam como se encontra aprovado com voto contrário deputado sargento Lima e Márcio Machado agora passarei a palavra ao deputado Marco Veira para votar em votação na comissão de finanças senhor deputado no âmbito interno da comissão de finanças coloco em votação senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado por maioria o voto contrário deputado Ivan Nats e deputado Jacelopes agora passo a palavra para o deputado vou nem ver para a comissão de trabalho no âmbito da comissão de trabalho e alimentação do serviço público eu colho o voto quem for favorável permaneça como está caso o contrário se manifeste voto contrário deputado deputado Soratinho deputado Márcio Machado deputado Zé Milton deputado Antínio Dunelli quatro votos contrário o projeto rejeitado pela maioria senhor presidente questão de aula senhor presidente vossa excelência não computou o deputado Fabiano da Luz está online computar o Fabiano da Luz dá empate o presidente tem que decidir não nós temos quantos votos aqui não nós temos seis um dois três quatro cinco seis tem quatro já foi dado o resultado não pode votar depois de dar o resultado vamos deputado Zé Milton questão de ordem questão de ordem o erro formal do presidente Volney já foi votado tem que ser computado o voto do deputado já foi votado não tem como ter inclusive ele errou o erro foi dele deu por encerrada a votação encerrou a votação não dá para mudar o voto eu peço desculpa aqui não ter verificado deputado Zé Milton deputado desculpa presidente mas aí não dá pede por gentileza então abra a fala do deputado Fabiano vê se ele está online está online sim está aqui então mostra aqui mostra faz favor bote está lá o deputado Fabiano da Luz favorável como vota deputado Fabiano não já foi quem não votou quem não votou se absteve então já foi presidente eu estava aqui mas não ouviram a minha manifestação Independente de ser aprovado ou rejeitado, eu tenho que retificar aqui o voto do deputado Fabiano. Eu não colhi o voto dele. Eu não colhi o voto dele. Então, eu vou colher o voto do deputado Fabiano. Senhor presidente, eu estava aqui fazendo a manifestação, mas acho que não estava aí ligado o meu áudio, aí na central. Deputado Fabiano, não se manifestou o contrário. Está me ouvindo, presidente? Aprovado. Projeto de lei complementar 02, barra 2020. Questão de ordem ainda, senhor presidente, questão de ordem. Nós estamos em uma reunião séria nesta casa, e nós não estamos brincando. Houve um erro formal por parte do deputado Volney. E ele perguntou, quem concorda permaneça como se encontram. Quem é contrário se manifeste. Houve duas manifestações contrárias, gente. Houve quatro contrárias. Mas o deputado Fabiano da Luz, ele estando presente na reunião, não se manifestou contrariamente. O voto dele é pela aprovação. É pela aprovação. Eu não estou aqui defendendo o deputado Fabiano, não estou defendendo ninguém aqui. O que eu estou defendendo é a legalidade da nossa reunião. E se o deputado Volney errou, e ele reconhece o erro, ele tem o direito de fazer a devida retificação, gente. Por amor de Deus. Aqui não é para ganhar no grito. É coisa séria. O voto do deputado Fabiano vale, vale, vale como vale o meu, como vale de qualquer um dos senhores deputados, gente. Por amor de Deus. Sendo coisa séria, é como se fala. Votação encerrada está encerrada. Ninguém está brincando aqui também, deputado Marcelo. Houve um erro formal, deputado Ságio. Ninguém está brincando aqui e nem fazendo brincadeira. O que a gente está falando é que o que é sério... Quantas e quantas vezes essa casa aqui retifica voto? Falou encerrada a votação. Só uma questão de ordem. Mesmo rejeitado o projeto, ele vai para o plenário. Tranquilo, Marcos. Tranquilo. Agora, dizer que tem gente brincando aqui... Não, não, mas assim, o Fabiano da Luz, não sou eu que estou votando nessa comissão. Não estou presidindo, mas o Fabiano não se manifestou. Então, eu só estou aqui por uma questão, se for rejeitado ou aprovado, é uma questão meramente formal. Mas assim, tem que abrir a votação. O que custa abrir a votação? O deputado Fabiano não se manifestou, mas tudo vai para o plenário. Como eu disse, seguir o próprio discurso do deputado Marcos, isso aqui é sério. Encerrada a votação, ponto. Só quero fazer a colocação. Não colhi o voto do Fabiano por desperceber, por estar online. Ele não se manifestou. Ele não se manifestando. Eu estou retificando e automaticamente é colhendo o voto dele também. Assim como os nobres colegas aqui, por muitas e muitas vezes, acabam se manifestando. Oh, meu voto ainda. Retifique, senhor presidente. E isso acontece nessa casa. Então, nós estamos aqui por um jogo, mas sim por um trabalho de coletar aqui o voto de quem não se manifestou. Então, sendo assim, aprovado o projeto, porque o deputado Fabiano não se manifestou. E ele está online. Ele não se manifestou. Então, eu tenho que corrigir isso. Sendo dessa forma, peço desculpa, mas esse é o encaminhamento. Aprovado com um voto de desempate prevalecendo o voto do relator. Projeto de lei complementar 002-2024, então aprovado em todas as comissões. Por fim, a palavra do Volnei Weber no último projeto. Senhor presidente, o qual o projeto de lei de número 003-2024, entendo que esse projeto, ele precisa ser melhor analisado, melhor estudado. Sendo assim, eu o retiro de pauta. Conforme acordo de líder, eu abro a discussão, se estão todos de acordo, o pedido do deputado Volnei Weber. De acordo. Ele pediu a retirada do projeto. Vamos dar prosseguimento. Provavelmente, quero deixar, vou encerrar os trabalhos dessa comissão conjunta, mas provavelmente amanhã terá outra reunião conjunta, ou pelo menos da CCJ, para deliberar. Está encerrado o trabalho? Eu agradeço todos. Pois não, deputado Volnei. Senhor presidente, eu gostaria de, encerrada nas demais comissões, a Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, ela permanece por termos um projeto ainda na continuidade do trabalho. Está encerrado o trabalho da comissão em conjunto. Um abraço e boa semana a todos.